O Brasil vai colher menos na safra 2020 e 2021, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem explica os motivos é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. De acordo com a Conab no seu último levantamento, o 11º, a safra de gramas brasileira de 2020 e 2021 vai ter provavelmente uma redução de 1,2% em função das condições climáticas adversas, seja seca em algumas regiões produtoras, seja geada na região centro-sul. Dessa forma, a expectativa é que a produção chegue a 254 milhões de toneladas. O principal produto afetado foi o milho, que teve uma queda de cerca de 25% na sua produtividade, afetando, portanto, a sua produção como um todo. Já no caso da soja e do arroz, eles foram menos afetados porque a colheita já havia sido, em sua maior parte, realizada. Dessa forma, a soja conseguiu incrementar em 11 milhões de toneladas a sua produção total, chegando a cerca de 136 milhões. E também o arroz conseguiu um crescimento de 5%, chegando a 11,7 milhões de toneladas. Além disso, o mais interessante é que, apesar dessas condições adversas, isso não teve nenhum reflexo negativo sobre a balança comercial brasileira. De acordo com dados também publicados essa semana, nós chegamos a um superávit acumulado de janeiro até a primeira semana de agosto de 46 bilhões de dólares. E o mais interessante é que a soja continua com um papel muito importante e teve um crescimento de 30% nas suas exportações, especialmente em função dos preços favoráveis no mercado internacional. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.